Fala galera, Timo Online, dessa vez com o análise da segunda temporada de Virei Vampira Uma série teen de comédia que acabou de chegar na Netflix E nessa temporada, a Carmen começa no ensino médio Mas a chegada de um aluno misterioso e muito charmoso pode bagunçar tudo Será que ela vai conseguir lidar com garotos, escola e uma antiga profecia? E galera, a temporada foi muito legal, uma história muito divertida, muito interessante e com várias revelações A temporada focou muito mais na Carmen, no Dylan e no Kevin Tentando se adequar ao ensino médio, sobre eles tentando achar o seu lugar Um lugar em que eles se sintam confortáveis, um lugar com alguma coisa que eles gostem de fazer Ou seja, foi uma temporada muito mais de descobertas Mas lógico, além disso, tivemos várias surpresas, várias revelações Várias dúvidas que ficaram na primeira temporada foram respondidas agora O que é muito bom E só pra deixar uma coisa bem clara também galera Basicamente, todas as histórias que foram abertas na primeira temporada Foram concluídas agora na segunda Ou seja, tudo que tinha pendente foi fechado Mas ainda assim, tem um gancho para uma possível terceira temporada E eu vou falar mais sobre ele depois Mas além de tudo isso, os personagens continuaram muito legais, muito carismáticos Tivemos personagens novos, que pra mim não foi tão bons assim Contou um pouco de carisma, apesar de terem histórias interessantes Então meio que compensa tudo Mas também, alguns personagens que tiveram destaque na primeira temporada Ficaram muito apagados nessa segunda O que é uma pena E as atuações continuam boas São atuações divertidas São atuações cativantes São atuações que fazem você sorrir E a dublagem também está muito boa Uma dublagem que não perde em nada para o áudio original Tanto é que dessa vez Eu preferi assistir dublagem do que no áudio original Então galera Se vocês gostam de séries de comédia Com tema místico Tenho certeza que irão adorar essa série aqui Vale muito a pena dar uma chance Mas bom, agora eu vou falar do final Então se não quiser spoilers Pode fechar o vídeo Mas não se esqueça Deixe o like e se inscreva no canal Que ajuda demais E bom, vamos falar sobre o final E o final E o final literalmente fechou todas as histórias Não tem mais para onde ir A Carmen se encontrou com a sua mãe biológica Que é a metamorfa E a metamorfa foi muito mais boazinha do que parecia Na verdade a metamorfa é do bem Ela parecia ser do mal na primeira temporada Mas na realidade não era nada disso E também o colecionador achou a sua filha O Dylan virou um caçador de tesouros E o Kevin um escritor de quadrinhos E pronto Todo mundo feliz Todo mundo satisfeito Correto? Um final legal Um final feliz Pronto, delícia Só que não galera Só que não Porque se vocês não repararam O Tristan Quando foi acertado pela Carmen E desapareceu Ele falou Carmen Você não vai chegar aos 16 anos Ou seja O Tristan Provavelmente tem algum plano Junto com outros míticos Para acabar com a Carmen Porque a Carmen Ela é a salvadora Ela é a pessoa Que a profecia diz Que irá juntar humanos e míticos E só lembrando galera A Carmen Está no nono ano Ou seja Muito provavelmente Irá fazer 15 anos Então Esse tempo que ele falou Que ela não irá viver Até os 16 É agora Ele vai ter menos de um ano Para cumprir essa ameaça Ou seja Temos aqui um gancho Para uma possível Terceira temporada Apesar de que a história principal Foi fechada Esse gancho continuou Para caso tenha uma renovação O que para mim Foi perfeito Porque tudo que tinha para fechar Foi fechado Mas ainda assim Ficou um ganchinho Para uma possível nova temporada Mais bom É a minha opinião E a de vocês Já assistiram a série Comenta aqui embaixo O que acharam E se gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E é isso Valeu Falou